Sr. Presidente, não vai ser necessário. O Partido Socialista, através da minha pessoa, só quero agradecer ao Sr. General, ao Sr. Brigadier General, a sua vinda. Nós não temos nenhuma questão para lhe colocar e se alguma dúvida tivéssemos, a sua introdução foi clara. Nós temos perfeita consciência do que aconteceu no dia da recuperação do material. Também temos perfeita consciência das circunstâncias em que se faz a entrada numa unidade e das regras que devem ser sempre observadas quando alguém exterior entra numa unidade. Conhecemos também os regulamentos e as normas de execução permanente que determinam a forma em que uma unidade deve conceder a entrada, tendo em conta determinadas circunstâncias. Sabemos que o tempo pode parecer muito olhado nesta altura, mas como referiu na sua intervenção, ele teve uma sequência lógica. Também sabemos que quando o Sr. Brigadier General ia falar com os inspetores da Polícia Judiciária, eles entretanto tinham saído. Portanto, nós pensamos que relativamente ao caso concreto, diz respeito à recuperação e à colocação do material em Santa Margarida, as questões estão todas esclarecidas, só nos restando agradecer a sua presença e por ter vindo à Assembleia da República. Muito obrigado.